oi pessoal, agradecendo o apoio que o pessoal oferece adquirindo cada vez mais tanto as obras da coleção Grimário Goeste assim como os da coleção Grimário Verum Carpenicron, aqui nesse vídeo inicio a abordagem do elemento fogo, conforme relançarei a coleção do Grimário Elementar, agora em vários volumes, ao invés de apenas um livro enorme, que falta muita coisa. Conforme nessa obra do elemento fogo, em cada vídeo abordarei um capítulo, dividem-se em um, fogo, dois, o segundo capítulo, história da relação humana com fogo, três, o elemento fogo na magia, quatro, pedras e cristais na sua relação com o elemento fogo, quinto, plantas e ervas do fogo, sexto, animais do fogo, sete, meditações com fogo, oito, magia com velas, nove, elevando a magia com fogo, dez, lugares místicos do fogo, onze, deuses e demônios, seres e espíritos do fogo, décimo segundo, magia solar, décimo terceiro, piromancia e adivinhação pelo fogo, e por último, magias e feitiços com fogo. Aqui no... Hora da magia do... Então, pessoal, conforme eu já disse, nesse vídeo tentarei resumir o primeiro capítulo para vocês saberem do que se trata e já aguçar a curiosidade de vocês. Conforme as próprias características do fogo, por ser um portal, isso ocorre justamente pelas suas transições de tempo e espaço. Pode parecer coisa de física quântica, mas não é, é magia. Assim, elemento particular, transformador em si, ou seja, ação mais do que qualquer reação. Essa sua característica faz com que esse elemento se manifeste em nossas vidas de muitas formas, ao contrário do que uma visão dele, apenas reativa pelo calor que ele provoca, seja o limite. Exato, isso funciona como uma reação, o calor que ele provoca, mas na magia do fogo é para causar uma ação sobre a realidade, muito mais do que magia sobre apenas seus aspectos reativos. O conceito básico da própria definição sobre a magia é uma ação, tal qual o do elemento fogo sobre a realidade. Assim como a realização da vontade, o fogo age conforme lhe sejam dadas as condições para sua manifestação, podendo mesmo o fogo tanto gerar mudanças significativas como resultados até sua evolução como um desastre. Assim, o fogo em si já é magia, razão pela qual algumas escolas exigem o seu domínio para aprendizes almejarem sua entrada nessas sendas. Uma vez que a pessoa o domine, desfrutará de grande poder ao seu alcance. O poder transformador do fogo também destrói o desgastado para dar lugar ao novo, estimula a intuição, percepção extrasensorial, sexualidade, vitalidade e o senso de liderança. Esta é a razão desta ligação profunda do elemento fogo com intuição. Este real fogo secreto a iluminar os caminhos mais obscuros é o elemento dos guardiões internos ou externos, mas só protege pela real sinceridade. Do contrário, seduz pessoas tolas por um mundo fantasioso chamado de maia. Este elemento nos ensina também a lei da ação e reação, onde se vive o equilíbrio do punho aos munidos da pureza de propósitos e coração de guerreiros na sua personalidade mais pura, distinta da purista. Alimentando a chama Uma chama é algo tão frágil que a menor brisa pode apagá-la, mas se você nutrir uma pequena chama, ela se tornará uma grande labareda, e os ventos que antes ameaçavam sua existência assoprarão até que queime-a tão intensamente que nada pode resistir a ela. Como é que a mesma coisa, o vento, pode produzir efeitos diametralmente opostos? A razão é simples. É porque a chama e nós reagimos de maneiras diferentes à mesma coisa. Conforme o consoante, sejamos fracos ou fortes. Ó, é claro, eles continuarão a ir aqui e ali para se divertir, mexer em seus empregos e brigar com seus vizinhos, mas seu espírito está quase extinto e eles são tão facilmente desencorajados pelo menor obstáculo que param tentando. E este é o seu fim. Por outro lado, não se deve simplesmente confiar no espírito e nada fazer para se ajudar, pois o pretexto do espírito estar armado é e virar sempre em seu socorro. Ter chama dentro de si, por mais fraca que seja, lhe dá poder alimentá-la até que se torne uma chama imensa. Mas tome cuidado com você como essa. Não se exponha a correntes de ar que possam extinguir sua fé, amor ou esperança. Não se associe com as pessoas indiscriminadamente, mas leia nada e tudo. Não se deixe levar por toda e qualquer forma de entretenimento. Escolha alimentos emocionais, intelectuais e espirituais para que se tornem pessoa mais forte interiormente. Uma vez que esteja realmente forte, pode enfrentar qualquer coisa. Encontros com pessoas ou circunstâncias que lhes destruiriam antes irão realmente melhorar sua luz e paz. Quando o fogo for alimentado até se tornar uma labareda, o vento não pode mais apagá-lo. Pelo contrário, só aumentará as chamas a alturas maiores. Para ter certeza, isso pode levar muito tempo. Pode levar anos para conseguir, porque ele geralmente permite que muita chuva e vento entrem nele. Mas um belo dia, ele terá sucesso. Sua vela se acenderá e começará a irradiar alguma luz do seu interior. Ou ao seu redor. Muitas vezes, homens e mulheres profundamente convencidos de que conseguiram fazer muito, que outros compartilhassem suas convicções, às vezes, foram vencidos pelo cansaço e pela desilusão. Mas, como foram apanhados por um movimento em que eles próprios iniciaram, não podiam simplesmente abandonar tudo. Foram carregados por outros e obrigados a continuarem. Sim, mesmo que a vela se apague, quanto a chama permanecer em circulação, ela pode ser reacendida. A questão tem muitas ramificações, muitos efeitos de longo alcance. Por isso, você deve fazer o melhor para acender as velas dos outros com sua chama e inspirar amor e fé nas pessoas. Dessa forma, o fogo sempre queimará e, caso um dia tua própria chama se apague, todos aqueles cujas velas você acendeu virão em teu socorro. Papel essencial do fogo O fogo representa a fronteira entre os planos físicos e etérico. E é por isso que iniciados o consideram o meio mais poderoso de entrarmos em comunicação com o mundo espiritual. Toda pessoa praticante genuína tem um vínculo muito forte com o fogo. Embora a religião progressivamente perdeu sua compreensão dessas práticas iniciáticas, a tradição de acender velas ou lamparinas em igrejas ainda existe. E isso mostra que, mesmo que possam não saber disso, seres humanos preservam o antigo conhecimento de que o fogo é o senhor da realização. O fogo é o mensageiro do mundo invisível e, quando todos seus desejos são queimados, as entidades do mundo superior os recebem e estudam a situação para ver como responder aos seus pedidos. Mais cedo ou mais tarde, ele acontecerá, pois o fogo sempre obtém resultados. Enquanto estivermos conscientes e entendermos a importância de suas cerimônias e seu porquê, tudo convergerá no fogo. As entidades celestiais amam a harmonia. Você pode atraí-los com música, canções, pensamentos e sentimentos positivos. A unidade e a harmonia que reina entre nós quando ao redor do fogo é tal que atrai entidades luminosas de todas as direções. Pois esse estado de harmonia cria uma fragrância que permeia o ar. Fragrância que pode não ser percebida pelos humanos. Até estrelas do céu sorriem para nós e nos enviam mensagens de amor. O trabalho espiritual é sempre longo e exigente, mas nele lançará as bases e preparará os materiais necessários para sua materialização posterior. Neste inteirinho, as transformações já estarão ocorrendo em sua consciência. Você já sentirá que entrou em outra dimensão. O elemento fogo O elemento fogo é um dos elementos mais difíceis de entender e usar. É caracterizado com brilho, material ardente ou material aquecido ou quente. Em galês, a palavra uvel simboliza calor, fogo e luz. O naipe de tarot associado ao fogo são as espadas. Alguns livros distam o naipe de paus para o busu e o fogo. No entanto, as varinhas são uma ferramenta mental, enquanto que as espadas são para ação e energia. Dicas mágicas Antes de começar as atividades com o elemento fogo, algumas dicas foram apresentadas na obra para você poder obter a maior quantidade em volume crescente de resultados satisfatórios. Ativação do elemento fogo em si O elemento fogo não é fácil de dominar, mas realmente isso vale a pena. Ao trabalhar com esse elemento, pode notar algumas mudanças em sua personalidade. A exposição do elemento fogo também causa aumento significativo das forças de vontade e coragem. É claro que existem muitas outras consequências e efeitos dependendo de como você lida com essa força. Como pode ver, os efeitos também podem ser positivos e negativos. Não há regra rígida sobre como você deve fazer isso, Mas é importante que se conscientize de como essa energia se funde com a sua própria energia pessoal. Se você se determinar a aprender magia real e adquirir poder mágico que tem uma força ativa, então nunca errará com o elemento fogo. Domine-o e terá um grande poder inimaginável. Mais do que conceitualizações sobre o elemento fogo, ele deve ser experimentado em sua imunidade, ou na sua intimidade, numa catálise de criação da nossa própria identidade. Afundir nossos mundos internos com o externo. Essa força criativa produz e reproduz nossa identidade na interação com outras, sejam sombras ou aliadas. Distinção que podemos enxergar apenas iluminados pela luz do fogo, tanto na nossa relação com as outras pessoas, como nas outras pessoas para conosco. Poder energético do Sol. Os raios solares são poderosos, poderosas fontes de energia a influenciarem o desenvolvimento de todas as formas de vida no planeta. A fotossíntese vegetal, a gerência da camada de ozônio, esse filtro planetário a garantir a vida no planeta, variando sua essência conforme cada época. A interferência controlada pela natureza no nosso sistema, nosso planeta, no caso, já causa danos letais à vida do ser humano, onde a própria natureza não sustenta a gerência dessa energia solar, ou a falta dela sustenta seu próprio caos para renascer das cinzas. Agne, o fogo sagrado. Salamandras também, cedo ou tarde, e quanto mais continua a sua influência, reduzem as cinzas, tudo aquilo que se aproxime. Portanto, a comunicação com as mesmas deve ser estudada previamente. Muitos místicos antigos preparavam incensos especiais de ervas e perfumes para que, quando queimados, pudessem provocar um vapor especial e, assim, formar em seus rolos a figura de uma salamandra, podendo, assim, sentirem sua presença. São as mais poderosas dos elementais e têm como seu regente o magnífico espírito formejante chamado Jim, terrível e aterrorizante na sua aparência. Possuem especial influência sobre criaturas de elementos ígneos e tempestuosos. Assim, como se contempla elementos da vida, o fluxo energético do fogo e meditações conecta o soberano Senhor que, ao desenvolver todos os seres com o seu corpo formado de cinco elementos, nos faz sucessivamente passar do nascimento ao crescimento, do crescimento à dissolução, do movimento semelhante ao de uma roda que gira. Assim, mantemos nossa própria alma, na suprema alma universal, em tudo e em todos. Você, como ser arauto da transformação. Ao perceber a alma divina em todas as coisas, visíveis e invisíveis, então tudo na alma divina é, com um efeito síntese de todos os deuses e daquilo que pulsa no íntimo dos atos realizados, sem se entregar aos seus espíritos a iniquidade. Então a magia do fogo pode ser assustadora, os resultados se manifestarem de forma rápida e espetacular. Ele não representa apenas o fogo sagrado do sexo, mas também a faísca da divindade que brilha dentro de nós e de todas as coisas vivas. É isso, pessoal. Esse vídeo é curto, pois o primeiro capítulo é curto. Mas com certeza, ao ler a obra completa, você obterá muito conhecimento para tornar esse elemento útil a você. Ah, não posso esquecer de lhe avisar de novos lançamentos dessa semana, disponíveis pela Amazon. São blocos de anotações relacionados à Guécia, para vocês guardarem em seus inscritos exclusivamente a magia, enquanto que, ao mesmo tempo, pode usar um portal para o patchwork, caso utilizem a própria capa de oferecer recurso para suas atividades nesse padrão. basta procurarem por Tesla de Moorbox, que acredito estar disponível para vocês adquirirem até o final, até o sábado, dia 17 de nove de 2022. Assim, agradeço a presença de vocês e lhes desejo uma ótima semana. Abração. Fuuuui! Fuuuui! Música